Os deputados do PCP no Parlamento Europeu questionaram recentemente a Comissão Europeia sobre os impactos das ajudas, diretas e indiretas às companhias de aviação low-cost, concretamente à Ryanair, sobre as distorções causadas por tais ajudas e os prejuízos causados às companhias de bandeira, como a TAP. A resposta da Comissão Europeia, agora divulgada, vem comprovar aquilo que o PCP tem vindo a denunciar desde há largos anos. O ataque da Comissão Europeia às companhias de aviação de bandeira, como a TAP, ocorre não pelo desejo de promover a concorrência, mas sim pelo desejo de promover a destruição dessas companhias como elementos de soberania nacional, ao mesmo tempo que promove a concentração em duas ou três grandes companhias ligadas à Alemanha, à França e até recentemente ao Reino Unido, e vai promovendo um mercado liberalizado que impõe o nivelamento por baixo de salários, condições de trabalho e de operação, com repercussões em domínios como o da segurança, generalizando o modelo de negócio low-cost, assente na precarização. Na sua resposta, a Comissão Europeia reconhece uma realidade marcada por condições que são profundamente desfavoráveis para as companhias de bandeira, como a TAP. No caso de Portugal, enquanto a TAP é obrigada a aceitar as condições impostas pelo operador privado dos aeroportos portugueses, a Rainer pode publicamente chantagear estes e outros aeroportos com base na ideia simples que ou fazem os preços que quer ou a base de operação é deslocalizada. O mesmo se passa com as rotas onde as companhias de bandeira asseguram ligações estáveis irregulares, enquanto que concorrentes, como a Rainer, podem fazer e desfazer rotas a seu belo prazer, nomeadamente atrás de subsídios públicos que, mesmo quando, por exemplo, são para novas rotas, foram impostos pela realidade atrás da exposta e acabam por ser, objetivamente, financiamento público obtido sobre chantagem. É significativo que, perante centenas de situações conhecidas de apoio às low-cost, que envolverão largas centenas de milhões de euros de apoios arrancados aos Estados, aos operadores aeroportuários, às entidades regionais e às associações de turismo, a resposta da Comissão Europeia seja que, num dos casos, está a investigar há quase 10 anos, noutros que está a pensar e investigar, noutros ainda que já exigiu a devolução das verbas, mas sem sequer informar se foi já devolvido um único euro, matéria que justificará um novo questionamento dos deputados do PCP nos próximos dias. Esta postura contrasta com a contundência com que a Comissão Europeia atua para travar qualquer apoio público às companhias de bandeira, como a TAP, que continuam a operar, apesar da pressão da União Europeia e que se mantêm públicas e com carácter nacional. É urgente que Portugal atua de forma soberana em defesa do setor aéreo nacional, um setor que tem que ser alavancado em fortes empresas públicas, nacionais, que eventualmente possam estabelecer relações mutuamente vantajosas com companhias estrangeiras que queiram operar em Portugal, respeitando, claro, a legislação nacional.